O 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 Oh, variário, opa, opa, opa Oh, variário, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto feio, samba de preto ful Mais que nada, um samba com uma pressão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, variário, opa, opa Oh, variário, opa, opa, opa Oh, variário, opa, opa Oh, variário, opa, opa Oh, variário, opa, opa Oh, variário, opa